10 de janeiro de 2021, amanhecendo mais um dia, mais uma semana de muita chuva nas estradas do Goiás, BR 070, situação é essa de momento, são 6 horas e 4 minutos, depois de noite chuvosa, chuvas fortes, amanhecendo o dia, nesse momento não chove, mas o nevoeiro é muito forte, muita tensão no trânsito, pistas molhadas, escorregadias, e assim está o sudoeste do nosso Brasil, com muitas chuvas, Minas, Rio de Janeiro, Goiás, toda Goiás chovendo muito, então mais um vídeo para o canal, aqui na estrada com a Grã-Vitara, como sempre, mostrando para vocês, falando sobre as particularidades das estradas do nosso Brasil, o nevoeiro não acaba, a chuva também não, só dá uma trégua, mas continua o tempo muito nubrado, Esse é mais um vídeo para o canal, 10 de janeiro de 2022, agradeço a todos que assistam o canal, que dão seu like, como sempre, termino com um grado de selva.